Então pessoal, tá muito incrível isso daqui. Eu tô aqui na briga do Sr. Stark e o Capitão América. É uma luta incrível, eu tô aqui e... peraí, tem alguém me chamando, peraí, é minha deixa. Opa, que raio! Foi galera. Então pessoal, vocês se perderam. Eu peguei o escudo do Capitão América, joguei de volta. Tive uma batalha com ele e foi muito incrível. Peraí, o cara ficou grandão, o cara ficou grandão. Bote, canhão! Uhul! Agora vai dar embora, não sei quem mora aqui. Esquece o bicho goador que viu. Tem gente que resolve esse tipo de coisa. Cansei de ser tatado como criança. É a minha chance de provar meu balão. Se alguém tivesse morrido. Mas eu só tentei ser que nem você. Chega, me devolve o traje. Mas eu não sou nada sem o traje. Se você não é nada sem o traje, então não deve usá-lo. Vacilei. Agora eu vou ter que ficar com o meu traje caseiro. Agora, como é que eu vou embora? Cheguei. Agora eu vou ter que cuidar sozinho daquele bicho voador. Vou descansar. Então, galera, essa série vai ser lançada em setembro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.